O que eu mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Tá escrito no meu olhar O seu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu ar O que eu mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Tá escrito no meu olhar O seu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu ar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Oi gente, eu fiquei muito tempo sem passar vídeos Mas agora tô de volta Eu espero conseguir manter uma rotina semanal de vídeos Também espero conseguir melhorar a qualidade deles Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa música É uma música mais pra atualizar mesmo Não é muito comprida Também não muito elaborada Eu dei uma misturinha nela né Tipo, só aumentei um pouquinho Mas só pra não ficar um vídeo tão curto E muito tempo eu falando Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero realmente conseguir Ter uma rotina semanal de vídeos Infelizmente eu acho isso meio difícil de acontecer Mas eu vou tentar, eu juro, de todo meu coração Eu espero muito conseguir isso Bom, acho que é isso Eu espero que vocês tenham gostado Como eu já disse nas 50 vezes E vejo vocês na semana que vem Ah e mais uma coisa, se você tiver gostado do vídeo Deixe seu like, se inscreva no meu canal Se você já não é inscrito E compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Que vai ser ótimo E também me sigam nas minhas redes sociais Porque lá eu sempre deixo erros de gravações E alguns trechos de algumas outras músicas E acho que é isso Tchau Tchau Tchau